MÚSICA MÚSICA Noi ci vediamo come non lo siamo È il nostro segreto vederci così Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, nós somos como o nada, por um nada amor, o infinito anel no cuor, assim você acredita em mim, a luz do sol, em mim eu sinto o amar, as estrelas e o mar, a imensidade. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, nós somos como o nada, respiramos no céu, amor. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, nós somos como o nada, respiramos no céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu. Sim, eu acredito, sim, eu quero sempre acreditar que nós somos parte do céu.